Aêêêêê! Vai! Vai! Vai, Sra. 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 Alô, que é a gente com o Mato? A gente não briga, então. Vai, Sra. Para, mano. Para, mano. Não mandei começar, Sra. Meu cara, Mando. Pra ir naquela nela, naquela saca. Coisa linda. Vai, Sra. Vai, Sra. Vai, Sra. Vai, Sra. Vai, Sra. Vai, Sra. Caramba! Vai, Sra. Vai, Sra. Vai, Sra. Vai, Sra. Vai, Sra. Ao. Aê. E aí